O que é o Mário? Vamos falar um pouquinho dos movimentos que tem acontecido, do podcast para o Teco. Fala aí, ô Malu. Bom, galera, olha só. Em 2011, 2010, 2010, eu acho, Essa necessidade da galera se reunir, interagir, principalmente os cariocas, gerou um movimento que acabou atravessando para outros estados também. Que coisa bonita, né? Olha só. Que coisa linda. Eu estou meio enrolado aqui, pessoal, já vou ao lado. Nós fomos pioneiros, trouxemos a ideia de que os nossos focos se reuniram e acabou acontecendo o que, já vou... Mostra a foto, por favor. Estou tentando, estou tentando. Como a gente convidou. Podcast Boteco, olha aí. O primeiro, como eu falei, acho que foi no finalzinho de 2010, né? Tiveram umas 15 ou 20 pessoas, foi coisa de... Ah, galera, estou indo para o centro, quem quer tomar uma cerveja? Ah, eu quero, o outro quer, foi toitando, um para o outro. Ah, vamos embora, 5 horas, estamos lá no centro. E tinha umas 15 ou 20 pessoas, o João já estava presente, o Betfrog também no primeiro, o Júlio, o Russo é meio metido, nunca foi. Tu fala como se tu fosse... Isso não é desculpa não, casar não é desculpa mais não. Dá só desculpa aqui, olha. Mas aí, tu fala como se tu fosse todos, né, Jaruba? Está dentro? Então, assim, a galera... O pessoal do Matandorobajimex aí, está vendo? Dudu... A galera foi começando a se reunir, e tem acontecido em média aí, um ou dois por mês, né? Às vezes no centro, no Rio de Janeiro, às vezes no Nova América. E outro lugar também, que eu não estou lembrando agora, tem alguma terceira base aí, que eu acho que... Atenção ao Nova América. Isso aí. A galera tem isso. Isso aí, esse aqui. E também, foi isso que está lendo essa ideia, né, cara? Interessante que isso aqui foi empalhar essa ideia. Em São Paulo, também, o pessoal que ouve o Podbrecher, fez a ideia mesmo, se encontrar no projeto para bater papo, não gravar podcast, até grava, até ter uma produção de material lá dentro, mas a ideia mesmo é a interação entre o pessoal que produz podcast e o pessoal que ouve podcast, e muita serpente, até a gente descontrair, bater papo também, todo mundo aqui inteiro, né? Menos o Jabu, o Jabu nunca vai, cara. Ele está falando aqui do Lusso, mas ele viveu duas vezes na vida dele. É assim também, né? É outro controlado para a mulher, cara, também. Coisa que você manda lá para a mulher. Lá vai, eu moro longe, então eu tenho desculpa. Mas, assim, como a gente estava falando, Começou a rolar em outros estados também, né? Outras cidades. O Podbrecher, em São Paulo, eles tiveram duas variações aí que são legais também. Tem o pessoal de São Paulo aqui, que pode falar até melhor depois. Salgadinho, né? O Podbrecher, em São Paulo, assim, cara! Lá, o Zayder, lá, o Zayder. Então, assim... O Zayder está com o Leg, o Leg, que é esse? O Pod de Igreja revoluiu para o Pod de Churras, né, São Paulo? Parece que é o... Rumo a uma casa de alguém, faz um churrasco e... Parabou o Lombardo à toa. Tem... É o que o Pelot de Cacho queria falar depois, que é uma coisa diferente. Viu? Iniciativa do pessoal de São Paulo também. Muito legal. O Pod Bar, em Curitiba. Não sei se tem algum curitibano aí. Não sei. Bem incrível. Mas... Também parece que tem agora o Pod Pinga. Minas Gerais. Esse também eu não conheço. Pode ter o Pod Pinga também, se quiser depois terminar aqui, o pessoal pagar um sanduíche para a gente. Cerveja? Eu não bebo. Cerveja para ele e o sanduíche para mim. Fechado? A ideia é que cada um pagar a sua, entendeu? Não vai passar por meio de graça. Exato. Cada um pagar a minha. Ah, é? Isso é muito bonito. Depois é que você vai correr para o banheiro. Tudo bem. Mas eu vou ter passado mesmo. Já viu o banheiro de boteca como é que é. E vai ficar pior. O Júlio tinha falado do BloodCast. Ah, por que você não fala do BloodCast? É porque aí passou de uma iniciativa de Bebush, vamos colocar assim, uma coisa mais legal. A galera começou a fazer uma reunião e um encontro onde reuniam os podcasters para sair para doar sangue. Isso é uma coisa legal. Ajudar o pessoal, né? E tudo isso a gente percebe que tem não só os podcasters que participam, mas os ouvintes também. Porque se sente tão parte da comunidade como os podcasters. O grupo, por exemplo, que tem no Facebook, tem uma opção de ouvintes participam, participam de mente. Tem os ouvintes celebros, temos vários daqueles carros. Tem o Drigo, o Drigo, o Drigo, o Drigo. E não fugiu. Amor, vai tá ali. Achei o Drigo, Capitão América. E o pessoal participa tão praticamente dentro dos comentários de podcast. Eles brinca que não tem poder a todos. Comentários que são amigos nossos. Eles trabalham com a barragem, a barragem, a barragem de ouvintes que podem até chegar a um amigo mesmo. Então a gente sente falta de um ouvinte que comenta muito, desaparece. Mas a gente sente falta de alguém que tá sempre nos eventos, tá sempre nos encontros. E não aparecendo naquela vez, vai acabei pulando, tá nesse plano. Essa comunidade, cara, essa questão é muito interessante. Um ponto, que eu tô falando, tá? Então vamos fazer um interessante com dois pontos. Primeiro, trazer relevância pra você. Traz um amor pra você. A gente traz até críticas conjuntivas de você. Olha, se eu podia fazer melhor isso, poxa, achei aquele podcast legal, eu não gostei. Então acabou com o podcast. Além de trazer também sugestões de palco. É conversa. E se você bater num papo com um ouvinte, numa cor, numa linha desse, você surge a ideia de você fazer um podcast, um podcast só, mas não viu já. Você vê que é público que é conhecido, então... Bom, então, o que que acontece? Como a maioria de nós aqui é podcaster, sabe bem como é que funciona, alguns estão interessados de fazer podcast, a gente quer convidar vocês a abrir mais e prestar atenção nesse movimento natural que a gente faz sobre isso, ou com o podcast, né? Então, existem movimentos que estão muito além da interação. Nós também, existe isso acontecer nas outras vírgulas. Ou seja, em blocos, em outros, não haja interação. Mas, essa aproximação do ouvinte e essa coisa extrapolando para além da internet. E isso a gente vai encontrar exemplos em todos os casos. Um exemplo é o Tom Castanho, no Papo de Morro. Da última vez, foram mais de 100 pessoas caminhando embaixo do sol na Avenida Atlântica. Agora, para a população da Rostar, caminhando embaixo do sol na Avenida Atlântica. A Avenida Paulista. A Avenida Atlântica, você vai fazer outra coisa. Vai comer coisa diferente. Aí... É, o... Então... E a gente vai encontrar esse exemplo em vários lugares. Aqui mesmo, todo mundo chegava perto da gente. Gente que só conhece as vezes pela voz se aproximando. Pra resolver agora, sei lá, andar pelo curso, comendo... Ninguém vai, que eu tô ninguém maluco, mas... É, eu peço o exemplo. É, eu quero que salva isso. Eu vou cortar nele então, não tem problema. Outro exemplo, pra ver o movimento que tem acontecido. O próprio OPIX, né, cara? Ele é tecno-primptomático, é uma dificuldade disso. Aí que o cérebro não funciona legal, cara. Trabalhando com imagens, o som ao mesmo tempo me dá curto-circuito aqui. O próprio OPIX, né, cara? Porque... Não existe uma área oficial do podcast. Acabou combinando. Na verdade, na prática, durou umas três horas que essa conversa, porque não definiu nada. Mas chegando lá, todo mundo se juntou na mesma área, todo mundo interagindo, gravando podcast um com o outro. Na verdade, a gente decidiu sim. A gente decidiu quem ia ficar lá, tanto foi o BlackRock que segurou as visas lá, chegou mais cedo. Eu tenho um arquivo gravado, sem sair da conversa, mas a Bela Cabral, a comida que tava lá, todo mundo tava lá, segurando as mesas, levaram um papelzinho, foi super organizado primeiro, foi isso que deu certo. Mas antes disso, os primeiros eventos que eu consigo lembrar de podcast ser um livro pra fazer alguma coisa, primeiro foi o JabbaCast, o antigo podcast. O podcast já participava lá, eu participei de dois, pra matar ele e meia uma outra cara. E depois foi o Bolão Podcast, o Bolívia de Copa do Mundo. E a gente se uniu, um de todos os podcasts, pra dar um treino pra um ouvinte participar da brincadeira que todo mundo fazia do trabalho. Então, fazia aquela assim, o melhor colocado do Bolão que ganhava na época o MyPod, alguma coisa. MyPod Touch. Uma coisa legal também, que foi que, como foi a iniciativa de todos os podcasts mais conhecidos, vamos colocar assim na época, a gente inventou um jabá, ou seja, o podcast que ganhasse o primeiro colocado no Bolão, tinha o direito de inserir uma propaganda nos outros podcasts participantes. Então, assim, o cara teve o jabá dele lá em 45 podcasts, eu acho. Foi legal. Deve que é atraído. Ah, não, foi o Pablo, que estava popular no podcast dele. Legal também, né? Não estava fazendo. Pois é, o pessoal do Nerd Curitiba.